A CIDADE NO BRASIL 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 Havia uma ligação muito forte com a organização de eventos, uma ligação com as empresas, para perceber exatamente o que era preciso. Lançámos o ano passado o fundo para a captação de eventos, que tem sido um sucesso. Temos conseguido captar grandes eventos. Um destes eventos é este em que nós estamos, o BA Awards. Lançámos recentemente a plataforma de M&I Portugal com o inventário, não só público, mas também privado, para a organização de eventos. Portanto, eu acho que é um percurso fácil, mas é um percurso que tem que ser feito e que tem que ir crescendo. Eu acho que a equipa está a fazer um ótimo trabalho, mas acredito também que esse trabalho é muito mais produtivo se houver um relacionamento mais próximo com todos os intervenientes. Eu acho que há sempre desafios de relacionamento e há dores de crescimento que nós temos todos. Eu acredito que temos sabido aproveitar e que temos aproveitado bem, todos, incluindo as empresas de eventos, relativamente às instalações que temos. Obviamente, temos que fazer ajustamentos. O território não é finito. Os nossos equipamentos não são finitos, mas acredito que temos sabido ganhar escala e, principalmente, na capacidade de atrair grandes eventos internacionais e na capacidade de atrairmos cada vez mais para todo o território. Temos sentido uma grande distribuição pelo território e não só uma concentração nos principais locais e ao longo de todo o ano. O que é isso que nós pedimos é que haja uma maior distribuição de riqueza, neste caso, por todo o território e ao longo de todo o ano. Portanto, eu acredito que há ajustamentos que são naturais, mas que, claramente, vão sendo feitos ao longo do tempo. O que é isso que nós pedimos é que, claramente, vão ser feitos ao longo do ano. O que é isso que nós pedimos é que, claramente, vão ser feitos ao longo do ano.